Ah, esse favelado tá ligado, mas é picadilha, pica de aço Putaria nessa porra Eu tava no baile da Oakley, bebendo whisky sem parar Junto com os parceiros, nós somos guerreiros Ela não para de molhar, na humildade vou chegando lá Pode ir pra que eu vou desenrolar Ela dá risadinha, dá até buscadinha na moda de querer não dar Papo vai, papo vem, ela caiu na minha mão Pra comemorar ela bate a bunda no chão Vai bumbum no chão, vem bumbum no chão Jogando pros malandrão Vai bumbum no chão, vem bumbum no chão Vai bumbum no chão, jogando pros malandrão Putaria nessa porra, puta que pariu Se tem bala eu fico louco, louco e doido nem me vê Se tem bala eu fico louco, louco e doido nem me vê Entendeu, fio? Entendeu, fio? Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no seu Putaria nessa porra, puta que pariu Se tem bala eu fico louco, louco e doido nem me vê Se tem bala eu fico louco, louco e doido nem me vê Entendeu, fio? Entendeu, fio? Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no seu Entendeu, fio? Entendeu, fio? Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no seu Putaria nessa porra Tchau, 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 tchau Obrigado.